Gente, prestem atenção aqui, publicada hoje, dia 25 de 8 de 2020, a lei número 14.048, olha o que diz a redação do artigo 3º desta lei, não descaracteriza a condição de segurado especial, opa, não descaracteriza a condição de segurado especial, aplicável o disposto no inciso 4 do parágrafo 8º do artigo 11 da lei de benefícios da previdência social, lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, o recebimento por agricultores familiares, o auxílio emergencial, de que trata aquela lei que nós já conhecemos, a lei que assegura o pagamento do benefício emergencial no valor de 600 reais. Então, com isto, nós temos que o agricultor familiar que receber o auxílio, ele não terá a sua situação de segurado especial descaracterizada. Vamos ver o que diz esse dispositivo citado aqui pelo artigo 3º. É importante que vocês vejam a partir do título, título 3, que trata do regime geral de previdência social, INSS. Vamos descer? Capítulo 1, trata dos beneficiários do regime geral de previdência social. Seção 1, trata dos segurados. Artigo 11 mencionado lá, trata aonde? Para sermos bem claro com os nossos seguidores. São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas. Inciso 7, como segurado especial. Quem é segurado especial? A pessoa física, residente, que mora em um imóvel rural ou em aglomerado urbano próximo a ele. Essa pessoa pode morar em um aglomerado urbano desde que seja próximo de seu imóvel rural. Mesmo assim, eu serei considerado um segurado especial. Vamos continuar a leitura do dispositivo? Ou rural próximo a ele, como eu disse antes? Individualmente ou em regime de economia familiar? Trabalho com a minha família, na minha pequena propriedade rural, ainda que com o auxílio eventual de terceiros. Posso inclusive ter auxílio na minha lida rural, na minha lida na roça, no meio rural, de terceiros, na condição de produtor, proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, existem muitos assentados, parceiro ou meeiro, outorgados. Receba um outorga para ser meeiro, para dividir ali os lucros do cultivo que eu fizer em uma propriedade. Comodatário ou arrendatário rurais que explorem atividades. E aqui ele elenca uma série de atividades. Por exemplo, agropecuária, seringueiro ou extrativista vegetal, pescador artesanal, ou a este assemelhado, assemelhado a um pescador artesanal, ou cônjuge, ou companheiro dessas pessoas citadas acima. Enfim, vamos direto no dispositivo citado. Parágrafo oitavo do artigo 11. Vamos ler também aqui a redação do parágrafo oitavo, para ficar muito clara a nossa explicação. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso quarto. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. É esse dispositivo que a lei sancionada pelo presidente da república, publicada na data de hoje, grava o vídeo, em 25 de 8 de 2020, está aqui no artigo 3º. Portanto, é lei, ok pessoal? É uma lei. Trata-se de uma lei, lei número 14.048, de 24, de ontem, edição da lei, enviada aliás, enviada para a sanção do presidente. Ontem, concluíram a elaboração dessa lei, enviaram para o presidente, ele sancionou com veto, evidentemente, mas fez a publicação no diário oficial em 25 de 8 de 2020. Não descaracteriza a condição de segurado especial aplicável o disposto no inciso quatro do parágrafo oitavo do artigo 11 da lei 8.213, o recebimento por agricultores familiares, o recebimento de quê? Do auxílio emergencial. Tudo bem? Essa bomba aí, o direito previdenciário é assim, temos que estar atentos a esse tipo de publicação. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este, que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação. Obrigado por assistir.